Olá, pessoal. As coisas continuam dramáticas na Palestina. Eu sou o Marco Fernandes e esses são os destaques do Notícias da China dessa semana. Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador chinês Jiang Jun chamou de ataque hediondo o bombardeio ao Hospital de Gaza que elevou o número de mortos palestinos para quase 3.500. Jiang também denunciou o, entre aspas, uso indiscriminado da força e pediu que Israel cumpra efetivamente as suas obrigações sobre o direito humanitário internacional. Enquanto os ataques israelenses à faixa de Gaza se intensificam, uma proposta de cessar fogo feita pelo Brasil foi vetada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Doze dos 15 membros do Conselho votaram a favor do texto apresentado pelo Brasil, que agora preside a distância, e dois se abstiveram. Mas como membros permanentes podem vetar resoluções, a proposta foi descartada. No começo da semana, uma proposta de cessar fogo da Rússia apoiada pela China e outros membros também não foi adiante pelos votos contrários dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Japão. O ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi disse a seu homólogo na Arábia Saudita, Faizal Bin Faham, que Pequim continua empenhada numa comunicação intensa com todas as partes pressionando por um cessar fogo. Ele também disse que as ações de Israel foram além da autodefesa e que a punição coletiva ao povo de Gaza tem que parar. Na semana passada, Wang Yi ligou para Celso Amorim, conselheiro-chefe da presidência do Brasil, e também abordou o assunto. Nessa chamada, Wang disse que a maneira de resolver a questão palestina está nas retomadas das negociações de paz o mais rápido possível e na realização dos direitos legítimos da nação palestina. Ele ainda disse que a China está pedindo uma conferência de paz global para pressionar a comunidade internacional a alcançar um consenso mais amplo, baseado na solução de dois Estados, e formular um cronograma e uma agenda para isso. A China anunciou oito novas metas para a nova Rota da Seda no terceiro fórum da iniciativa, o maior evento geopolítico do ano. O terceiro fórum da nova Rota da Seda foi um evento enorme por onde passaram 10 mil pessoas. Foram delegações de 151 países e 51 organizações de nível internacional. A iniciativa, proposta pela primeira vez por Xi Jinping em 2013, completa esse ano o seu décimo aniversário. Desde o último fórum em 2019, o número de países no projeto aumentou de 125 para 152. Além de Xi Jinping, a cerimônia de abertura contou com as falas dos presidentes da Rússia, do Cazaquistão, Indonésia e Argentina, do primeiro-ministro da Etiópia e do secretário-geral da ONU, António Guterres. Entre os oito passos que Xi anunciou para uma nova etapa do projeto estão a construção de um novo corredor logístico ao longo da Eurásia, composto por vias e ferrovias, e uma Rota da Seda aérea, além da criação da Iniciativa Global para a Governança da Inteligência Artificial e o estabelecimento de um secretariado do Fórum do Cinturão da Rota. O presidente chinês também anunciou que vai eliminar totalmente as restrições ao acesso de investimentos estrangeiros em seu setor manufatureiro. Xi anunciou que o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportação e Importação da China vão abrir um financiamento equivalente a R$ 241 bilhões, e o fundo da Rota da Seda receberá cerca de R$ 55 bilhões a mais. Atualmente, esse fundo possui um capital total de mais de R$ 200 bilhões. O fundo foi criado em 2014 para apoiar o investimento e o financiamento da cooperação comercial e econômica no âmbito da nova Rota da Seda. Como parte desse terceiro fórum, foi realizada uma cúpula empresarial onde foram fechados acordos de quase R$ 500 bilhões. Um estudo realizado pela Universidade Fudan, em Xangai, mostrou que a nova Rota da Seda investiu mais de R$ 5 trilhões durante sua primeira década. Bom, e paralelamente ao terceiro fórum da nova Rota da Seda, Xi Jinping teve praticamente um recorde de visitas de Estado essa semana. Foram quase 20 e ainda uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Uma das visitas de Estado foi a do presidente russo, Vladimir Putin. Além das reuniões protocolares, Putin revelou que teve uma reunião de três horas a sós com o Xi e o sanceler chinês Wang Yi. Xi e Putin discutiram detalhadamente os conflitos na Ucrânia e em Gaza e outras questões confidenciais. A China e a Rússia tomaram posições semelhantes, apoiando a Palestina como um Estado legítimo e apelando ao cessar fogo sem condenar o Hamas. Em rodada de imprensa, Putin foi questionado sobre se existe conflito de interesses entre a grande parceria euroasiática e a nova Rota da Seda. Esse projeto da Rússia foi proposto por Putin em 2015 e promove uma rede de zonas de comércio livre e de alianças comerciais e econômicas e conexão entre projetos de integração em toda a Eurásia. O presidente russo disse que não há conflitos e que se a iniciativa chinesa evoluir, na verdade, terá um efeito sinérgico nos esforços e investimentos que a Rússia faz como parte desse projeto. Xi ainda recebeu as visitas de Estado dos presidentes e altos líderes do Chile, Camboja, Egito, Etiópia, Cazaquistão, Indonésia, Congo, entre outros, somando quase 20 nações. Xi ainda recebeu as visitas de Estado dos presidentes e altos líderes de Chile, Camboja, Egito, Etiópia, Cazaquistão, Congo, entre outros, somando quase 20 nações. Sem tempo para cozinhar ou cansados de comidas gordurosas de delivery, jovens cada vez mais recorrem a cantinas públicas para idosos na China. As cantinas comunitárias foram construídas na última década pensando nos idosos, que são uma população em rápida expansão no país. Elas foram criadas pensando que essa faixa da população enfrenta problemas para cuidar de si e manter vínculos, à medida que sua saúde piora e os filhos se afastam de casa. As cantinas são tocadas por empresas terceirizadas, mas subsidiadas pelos governos locais. Elas oferecem refeições com desconto para idosos com mais de 60 anos. Na província de Anhui, por exemplo, existem mais de 4.800 cantinas para idosos, que servem cerca de 4 milhões de refeições por ano. Em uma pesquisa feita por um comitê do partido, a criação de cantinas comunitárias foi vista como a terceira questão mais importante que a comunidade Jinsong Norte, em Pequim, enfrenta. Nessa comunidade, por exemplo, 40% dos moradores têm 60 anos ou mais que cuidam dos netos ou são incapazes de cozinhar para si mesmos. Outros 37% são jovens que também não têm tempo para cozinhar. As refeições podem chegar a custar a metade do preço das opções de restaurantes normais. Alguns dos desafios das cantinas têm sido questionamentos sobre a qualidade, em alguns casos, e também a pouca lucratividade por parte dos empresários que abrem esses refeitórios. Pessoal, valeu por acompanhar nosso vídeo. Por favor, curtam, compartilhem-se, inscrevam no nosso canal e sigam também a gente no Twitter e no Instagram. Se quiserem receber o nosso boletim semanal, pode ir lá no donchainnews.org.pt e clicar na inscrição. Até a próxima! Espero que na semana que vem, com melhores notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho